Para o nosso escondidinho eu vou usar uma batata doce grande cozida. Olha, eu vou colocar a metade aqui. Vou colocar aqui quatro salsichas que eu cozinhei ao molho. O molho de tomate, gente, faz do jeito que você faz em casa, com os temperos que você gosta, cebola, alho, ok? Vou cobrir aqui. Vou cobrir com o restante da batata doce, gente. Essa é uma receita pequena, dá para duas pessoas. Se você quiser maior, é só dobrar a receita. Por fim, é só colocar 100 gramas de mussarela por cima e levar ao forno só para derreter o queijo. E está pronto, gente, o nosso escondidinho de batata doce com salsicha. Levou 15 minutos para gratinar no forno ou você pode gratinar no micro-ondas. Aí você deixa uns sete minutos, ok? Olha isso aqui, fica muito gostoso. Fica show de bola, hein? Até a criançada vai amar. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa já o like. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Que ajuda muito aqui no nosso canal, hein? Até a próxima! E até a próxima!